E aí meus tutas, beleza? O vídeo de hoje é o game Awesome Horn, então ajusta a poltrona aí na melhor posição, relaxe e embarque comigo aí nessa aventura. Eu vou deixar aqui e não vou voltar, meu filho, minha fate é contada com um monstro de profundidade do tempo, Oceão Horn. Eu ouço a terrível sound echoing do céu, vem para mim de novo. Isso tudo está acontecendo mais rápido do que eu pensei, e eu forçado a agir. O que acontece na próxima, eu não vou te perder como eu perdi a minha mãe. Essa caixa é a última coisa que deixou de ser. Seja perto e guarde bem. Bem, eu vou te dar o meu próprio notebook para o meu trabalho, e eu vou te dar o caminho para um amigo. Ele vai te ajudar a preparar para o que está chegando. Eu sei que estou perguntando muito sobre você, mas essa é a única forma para parar o Oceão Horn. Ele vai te ajudar a preparar para o meu trabalho, e eu vou te dar o meu trabalho, e eu vou te dar o meu trabalho. Então pessoal, seja bem-vindo ao Oceão Horn. E logo de cara aqui, as primeiras impressões, já estamos vendo aqui um controle de visão, que é o básico aqui do controle do game. E logo de começo já está me agradando, galera, o jogo de aventura, né? Outro quadro aqui, pego já com o botão de ação. Botão de ação, no caso aqui é o espaço. Coloco no chão, e eu posso também quebrar, né? Saiu ali tipo as borboletas. E esse jogo, galera, ele está me lembrando muito o Zelda, tá? Está parecendo um Zelda futurístico, Zelda do futuro, né? Olha, esses negócios aqui também a gente ganha uns pontozinhos. O mini mapa pode revelar alguns segredos. A casa de Hermit. Vamos quebrar logo aqui os vasos do velhote por ali. Vixe, me taquei o vaso na cabeça do velhote, velho. Já vai eu descendo aqui. Vamos pegar esse também. Desculpa aí, meu velhotinho. Vamos falar com ele aqui, vamos dar uma interagida. Você dormiu bem? Você ainda tem o mesmo pesadelo? Seu pai costumava visitar essa ilha nas suas viagens quando... Ele era mais jovem. Olha aí, galera, vamos ver se aqui abre. Olha, galera, interage total. Casa de Hermit. Vamos logo dando os prejuízos aqui. Vamos ver se tem um dinheirinho aqui pra nós. Preciso de uma chave. Vamos quebrando tudo aqui na casa do velhote. É, não tem nada aqui pra nos oferecer, né, galera? Então vamos adiantando ali pra... Olha, galera, acho que esse aqui pega, hein? Não quero treinamento nenhum. Mais uma remodinha aqui. Não dá pra pegar. Checkpoint. Checkpoint, isso já sabemos. Ah, velho, é borboleta ali. Acho que dá pra pegar. Olha isso. As plantinhas ali dá pra pegar, né? A gente ganha... Aquela tartaruga ali. Acho que dá pra matar. Olha, galera. Vixe, um túmulo aqui também. O arqueólogo? Até pro arqueólogo. O que foi que ele morreu, hein, galera? Vamos aqui dar uma olhada, né? Vamos ser um pouco curiosos. A caverna, galera. Que caverna é essa aqui, mano? Não, 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 não. Volta. Vai lá que essa caverna aqui tem a chave, hein, galera. Vixe. Esses vixes aqui acho que não é amigável, viu, galera? Vamos meter logo o cacete. Corre, corre, corre. Vai ter o cacete, recuar. Já foi. Ganhamos ali um tipo de diamante dos decimes. Subir aqui. Parece que não tem muita coisa aqui embaixo que a gente fazer, não, viu, galera? Porque não tem nada. Vamos sair por aqui, pelo outro lado. Vamos ver onde é que vai dar. Olha. Um monte de sonson. Já vai eu quebrando tudo. Não, mano. Volta. Já vai eu quebrando tudo por ali. Boa. Essas árvores aqui não tem nada a oferecer. Olha, galera. Também pega madeira. Vamos correr, galera. Segurando o espaço aqui. Ele corre. Vamos adiantar aqui. Parece que tem umas coisas ainda pra gente. Ali em cima tem a barrinha verde, galera. Que é a estamina, né, dele. Vamos correr. Aí, isso eu já sei. Vamos pegar aqui. Possivelmente ele atira ali no... Nos inimigos. Corre, 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 corre. Já matei. Boa. Esse bater e correr, galera. É como se fosse esquivar, sabe? Dos inimigos aqui, dos bichos. É bom bater... E correr. Vem mais outro ali. Já foi. Aqui ficou mais fácil que eu fiquei ali em cima. E aquele baú ali, galera. Olha, galera. Onde entrou aquele... Que negócio do começo foi o que aquilo ali é uma chave, né? Vamos invadir logo aqui. Na curiosidade. E já acabando com tudo aqui dentro, galera. É só escondido no mundo todo. Ah, galera. Aqui, possivelmente, vai... Tem que ter outra chave aqui, galera. Vamos aqui, vamos dar uma avançada. Esse negócio aqui eu não tô vendo, não me dá nada, não, viu? Então eu não vou nem perder tempo. Vixe, mais um inimigo, galera. Deixa eu correr aqui. Vamos bater e esquivar. Corre. Vixe, galera. Se eu não tomar cuidado, ele me mata, tá? Olha, tem um... Tonelzinho aqui. Acho que dá pra pegar. Dá pra eu jogar naquele safado ali, hein? Vamos lá. Será? Boa. Uma só, galera. Olha. Uma só, velho. Tem mais. Empurra o objeto com... Botão de ação. Olha isso, galera. O objeto deve ser isso aqui, né, velho? Vamos empurrar. Olha, passei direto, galera. Ficou fácil. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tem aqui? Abriu, galera. Achei uma chave. Achei a chave. Uma chave normal, né? Será que vai aparecer algum bicho? Deve ser daquela porta ali, galera. Nossa, bugou, não. Vamos pro que interessa, galera. Vamos lá. Corre. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Abrimos. E olha só, galera. Passamos aqui pra outro lugar. Nossa, tem outra coisa aqui pra gente... Tem um tempo. Tem um tempo, galera. Vamos, corre. Aê. Tem um moncego aqui, velho. Tem um moncego aqui. Vamos passar aqui sem cair. Esse moncego merece tomar... Uma pimba. Ganhou uma vida, galera. Ganhou uma vida. Olha, galera. Ganhei muita coisa, velho. Olha só. Cerâmica da morte. Antes de... Antes de... Antes de... De ficar em cima disso aqui. Vamos. E você pode recomeçar. Ah, galera. O objeto, ele volta pra mim. Quebra-cabeça do zero. Ah, velho. Aqui é tipo um quebra-cabeça, velho. Você pode pegar diversas coisas diferentes. Isso aqui não vai ser fácil não, velho, galera. Será se eu consigo pegar isso? Ah, pego, 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 galera. Ficou fácil. Aê. Ah, essa tá fácil, galera. Aê, galera. Achei o colar, velho. Colar da sua mãe. E agora? Outra chave. Vamos ver. Nossa, galera. Achei uma espada, velho. Espada e o escudo. Olha isso aqui, galera. Uma alavanca, né? E agora, como é que eu vou interagir aqui com... Aqui tá dizendo que eu subi de nível. É, aqui eu não consigo ver. Então, galera. Vamos ficando por aqui com esse vídeo, pra não ficar muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por assistir. Eu acho que eu vou dar continuidade aí a esse game. Lindo e maravilhoso. Me fez relembrar da época do Zelda. É, o nome do game é... O nome do game é... Ocea Orn. Ele tá disponível na Steam. Muito obrigado por assistir a todos vocês. Não é assinante ainda do canal. Inscreve aí, vai. Pra me ajudar. Vai me ajudar pra caramba. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.